É, triste mesmo é quando você faz todos os movimentos e aquela pessoa, mesmo assim, ela ainda não te procura, mesmo assim, ela ainda não deseja falar com você. E aí chegou a hora, né? Eu vou atrás dele? O que eu faço quando alguém me ignora? O que eu faço quando alguém me rejeita? Eu esperneio? Eu faço igual criança mimada? Não é isso não, tá? A primeira coisa que você vai fazer é assistir a este vídeo, o que eu vou te dar passo a passo de como você vai lidar com essa situação. Segundo, é colocar na prática para que você não cometa erros com referência a este abençoado. Olha só, a primeira coisa, por favor, tá? E eu sei que esse exercício aqui, ele é demorado, não é assim. Hoje, amanhã, você já tem efeito, 100%. Claro que vai começar a ter efeito. Se você coloca uma sementinha na terra, dependendo do grão que é, dependendo da semente que você está colocando na terra, ela vai demorar para germinar. Ela não vai nascer assim do dia para a noite, ela precisa de tempo, mas não é porque ela não apareceu ainda, não é porque ela ainda não germinou, que significa que não tem algo ali plantado, compreende? Mas ela virá. E você percebe-se também, quem já plantou alguma coisa, percebe que ela demora, às vezes demora horrores para nascer, mas quando nasce, o bichinho vai crescendo assim, numa rapidez. Em casa tem um pé de bambu, o bichinho, quando eu olhei assim, o rapaz passou o teto da casa, compreende? O teto cresce rapidamente, cresce rapidamente e assim também nas coisas pelas quais você destina o teu tempo para obter bons resultados. O homem, ele percebe que você está ali correndo atrás, enfim, aí ele começa a te ignorar, ele começa a se achar o cara, o bambambam. Você não pode parar de fazer as suas coisas e mostrar para ele o que eu estou sofrendo. Sofra! Você tem que sofrer, compreende? Se você está sentindo essa dor, pelo amor de Deus, não reprima ela, não fica ali engolindo o choro, acreditando que você não pode chorar, não, você tem que chorar até mesmo, porque o choro alivia a alma. Claro que tudo tem o seu tempo, se você vê que essa situação de angústia, ela está se estendendo por mais de uma semana, aí já começa a ficar perigoso. Se passou de duas, então é necessário você buscar a ajuda de um profissional para falar sobre isso, porque aí você já entra num estágio de depressão, compreende? E a gente precisa se cuidar, você precisa se cuidar. E aí você vai começar a ver as coisas de forma diferente. Não fica engolindo o choro, tira um tempo para você viver esse seu momento de dor. Mas não corra atrás deste homem. Não mande mensagem, não faça movimentos e jamais, tá? Jamais mostre para ele que você está no fundo do poço. Isso não. Está chorando, está chorando dentro de casa, está chorando para alguma amiga que não vai transmitir, no caso, essa sua mensagem para ele, de que você está se esperneando. Isso sim. Você não vai chorar para alguém que vai levar essa história tua para o outro, não. Para ele não, de forma alguma. Mas faça as suas coisas, cuida da tua vida, designa o teu tempo para você. Se tiver que ir para uma academia, vai. Se tiver que fazer uma caminhada ao ar livre, faça. Porque o exercício, ele libera o quê? Endofina. E isso te traz o quê? Benefícios próprios, benefícios bons, benefícios para a sua vida. Compreende? Jamais mostra que você está péssima, tá? Antes de eu entrar para a próxima dica, para você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vinda. Eu sou Dalma Alquerque, eu sou psicanalista clínico, eu também sou especialista em inteligência emocional. Então, aproveita, faça aqui a sua inscrição e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Você pode ter certeza que eu vou amar ter você comigo sempre, tá? E você que já me acompanha há bastante tempo, muito obrigada pelo carinho e pela sua presença também. Olha só. O homem, quando ele ignora uma mulher, o intuito dele, grande maioria das vezes, é fazer com que você fique ali apagadinha, né? Nos cantinhos, sofrendo. Mas o que você vai fazer? Você vai sair com as tuas amigas, você vai viver de forma benéfica para você. Não finja também que você está saindo com as suas amigas e acreditando que a sua mensagem é uma mensagem positiva. Sendo que você posta inúmeros, inúmeros stories e postagens no feed, enfim, qualquer canto que você tenha acesso nas suas redes sociais. Mas aquela coisa exagerada, porque todo exagero, ele é o quê? É uma falta. Todas as pessoas que são exageradas em alguma coisa, falta algo nelas. Ela compreende? Então, por favor, cautela a sabedoria e maturidade emocional. Saia, se divirta, pode fazer essa impostagem, mas um resguardo também, tá? Lembra sempre disso, dessa palavrazinha que eu acabei de falar. Todo exagero, ele é sinal que há algo faltando em você ou em qualquer pessoa na face da Terra. Você precisa também, você sabe o quê? Ficar off para essa pessoa, ficar neutra para essa pessoa. Não reagir nada nas redes sociais. Não mostrar... Ah, Nelma, mas eu já estou duas semanas que eu estou sem falar com ele. É assim que vocês falam comigo nas minhas consultas, nos meus atendimentos. Mas acho que já dá, né? Tem duas semanas que eu não procuro, tem duas semanas que eu não ativo nada, que eu não olho nada dele. Ei, criatura abençoada, se você ficou duas semanas, por que você não fica um mês? Outra coisa, isso aqui, parar de olhar alguma coisa do outro, porque você está fazendo charminho, isso daqui você precisa também ter sabedoria para você fazer, compreende? Não haja desta forma, vou parar e vou ficar de boa, de forma alguma. Quando você fizer esses movimentos, você precisa realmente eliminar eles da sua vida, ok? Não dou moral para você, não curto nada teu, não fico olhando nada das suas redes sociais. Não quero saber da sua vida, criatura, de forma alguma. E você precisa também, sabe aquele bonitinho, ou talvez nem é tão bonitinho assim, que você não tenha aceitado os convites, as investidas que ele tem te dado? Acredita que... Ah, para que eu vou aceitar as investidas dele? Para que eu vou ficar com ele? Não é o meu tipo, não é o meu jeito. Sabia que eu já casei três pacientes minhas, que eu falei para elas, dê oportunidades para este homem aí, você vai conseguir esquecer o outro. E aí elas falavam assim, ah, minha mãe, não tem nada a ver com ele, meu Deus do céu, ele é baixo, eu sou alta, eu gosto de homem forte, eu gosto de homem mais barrigudinho. Enfim, eu sei o que elas falaram e eu sei o que eu vi no final. Casamento, na igreja, de vestido, de noiva e tudo mais, e felizes. Tem um paciente que casou em 2020 com uma pessoa que era totalmente oposta do que ela buscava, compreende? Mas por quê? Porque deu espaço, abriu oportunidade. Não foca só num homem ideal para você, não, porque você pode deixar o ideal passar e você ficar ali em busca da perfeição, principalmente física, né? Aí lascou para a sua vida, tá? Dê oportunidade para outra pessoa e deixa que ele veja mesmo você saindo com outro homem, deixa que ele veja que você está fazendo as tuas coisas. Não se escunda com referência a isso, até mesmo porque quem te ignorou foi ele. Compreende? Você não está fazendo nada demais. E para finalizar, você tem o quê? Tem mais o que fazer do que ficar o tempo todo procurando e preocupada com este homem. Procure as tuas coisas e não fica ali nesse desespero. Será que vai funcionar isso daqui que eu estou fazendo? Que funcione para você. Lembra da sementinha lá na terra? No solo? Vai germinar logo, logo. Se você não colocar e deixar no saco ali parado, não vai acontecer nada. Mas a partir do momento que você começa a fazer seus movimentos, aí sim, daqui a pouco você aparece brilhando, dando teus frutos e fazendo as tuas coisas. Mas para isso é necessário movimentos. Vai demorar. Acredite em você. Eu acredito em você. Você não acredita ainda em você? Eu espero que a partir de agora você comece a acreditar, tá? Então são essas coisas pelas quais você precisa fazer no momento que o homem te ignora. No momento que o homem te se rejeita e te deixa de lado, chupando teu dedo e sofrendo com as suas amigas. Eu sou Neomal Buquerque. Já aproveita e me segue no Instagram, Neomal Buquerque Oficial. Ative aqui o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Grande beijo. Amor e paz.